Não me surpreende o Ryze voltar atrás, mas a GRR não vai me deixar sair dessa tão fácil. Além disso, se tem qualquer chance de conseguirmos aquela antesina, tenho que tentar. Agora o Ryze quer que eu vá extorquir dinheiro dos assentamentos aqui perto. Depois que eu terminar, é bom que ele entregue o que prometeu. Isso aí, é bom que ele entregue o que prometeu. Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área. Vamos continuar com o game... Puta merda, tá anoitecendo. Não, esse não é o nome do game não. O game Dying Light... Tá anoitecendo mesmo? Não, são 7 e 9, tá amanhecendo. São 7 e 9 da manhã. Zumbis já estão aqui preparados pro café da manhã. Mas eu lamento porque... E eu tenho uma arma quebrada. Eu vou... Cadê? Tem uma pazinha. Como que faz pra mim largar a minha moeda que eu esqueci? Cadê? 31, 31, 27... Ué, cadê a faca que eu tô usando, velho? Ah, tá aqui. Tô olhando os bagulho e nada a ver. Vamos desmontar ela. Vamos desmontar. Aí. Tem um martelo, tem um... Um mapa. E vamos pegar aqui... Deixa eu ver. E vamos pegar essa chave aqui. Beleza. Eu não tenho nenhum item. Vamos ver. Vamos tentar dar uma incrementada nessa pá. Eu tô com um pressentimento bom dela. Vibrabilidade, manuseio... Vibrabilidade, manuseio... É. Não vai dar muita... Não. É esse aqui. Aí. Beleza. A pá militar. Ela corta, fatia, cava um buraco. Vamos lá. Vamos contatar o G.R.E. Já tá cansando, já. Olha o zumbi ali. Explodir ali. Explodir. Os zumbis vão tudo pra lá, ó. O que é isso aqui? Ah, é um viral. Pô, machucou, aí. Dá... Dá a mão pra você subir. Vem aqui. Sobe aqui, pô. Sobe. Sobe. Pô. Você não... Não foi feliz nessa, hein. Lamento. Opa. Você não tem nada... Suspeito aqui. Eu vou pôr uma estátua. Nada. Beleza. Vamos subir aqui. Tem outro... Então, cuidado com essas... Componente eletrônico. Peça. Esses vagões aqui. Já que tá escuro aqui, né. Então... Vamos abrir aqui as caixinhas. Pegar as... As coisinhas aqui. Pra depois fazer uns... Ó, romba médio. Beleza. Vamos lá. Pra cá. Ó, rapaz. Aqui é... Aqui é o mestre ladrão. Mestre arrombador. Mas tem arrombador. Opa, outra pá. O que que é isso aqui? Uma bolsa. O que que eu vou querer? Uma bolsa, colega. Vamos lá. Contata a GRE. Tá certo. Essa mulher aí... Ela meio que não tem coração, né. Se bem que... Não tá nem aí mesmo. Colet... Coletar dinheiro. Olha, aqui ia ser um... Esconderijo da hora, hein. É... O inscrito aí... O canal aí... Deu a... A dica aí. A ideia pra... Deixa eu ligar aqui essa bagaça. Pra mim pegar uma tal de arma que chama Excalibur. É uma espada... Ih, tem uns malucos aí. Não, tem quatro. Não quero saber. E... Ele falou que tá num lago e tal. Falei... Beleza, né. Mas vou ter que ver isso aí só. Karim, estou na garagem. Até que enfim. Termine o trabalho e seja rápido. Esta é apenas a primeira parada. Vou ter que... Procurar essa espada aí depois. Porque ela... Tem que achar primeiro o local. Nossa, tem um zumbi doido aqui, hein. Não dá pra dar uma... Uma bicuda. Dá uma... Dá uma... Bom, aqui... Tem que, de algum jeito, entrar aqui. Convença Jafar. Ué. Tá tudo fechado. Eu ainda não acabei. Ei. Eu estou com uma oferta especial agora mesmo. Vamos negociar com ele. Vender alguma coisa aqui. Vamos ver a bolsa. O resto não. Vamos ver o que ele tem pra comprar aqui. Um cacetete. Uma lâmina. Uma pá. Uma machadinha, velho. O que é esse número aqui? Se alguém souber aí... Me fala. É algum ponto... Especial que eu preciso, né. Oito pontos. Seja lá que for, vai que eu preciso. Vamos resolver isso. Opa. O que é isso aqui? Projeto moldura solda. Módulo de solda. Peguei um projeto novo aqui. Cadê? Modo solda. Cadê? Não tem ponto de habilidade, não. Cadê? Eu acabei de pegar o... Aqui. Ossos fraturados, pele rompida, churrasquinho de corpos. É um item que quase se vende por conta própria. Ainda preciso de mais uma lata de aerosol e uma gase. Coisas bem difíceis de achar. E aí, Jafar? Jafar? Ei, quero saber. Meu nome não faz diferença. O que importa é que Ryze me mandou aqui e você deve dinheiro a ele. Nunca vi você antes. Pelo que sei, você é só mais um idiota. Deu fora. Vamos lá. O que acha de eu quebrar suas duas pernas e te arrastar pelas ruas até o Ryze, hã? Daí ele vai te explicar por que devia ter cooperado. Ok, ok, Cels. Você realmente é um dos capangas do Ryze. Vocês são os únicos que agiriam desse jeito. Aqui. Aqui está seu dinheiro. Pegue. E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas. Me caça, sucaça. Só não me machuque, ok? Pô, que mancada, velho. A gente está tentando ser bonzinho aí para a galera. Pô, eu abri a porta do tiozinho aqui. Pô, a gente está tentando ser gente fina com a galera aqui. Karim, sou eu. Acabei de ameaçar quebrar as pernas de um velho. E funcionou, não foi? Agora você tem que coletar o tributo da vila de pescadores. Vá para o leste, na entrada do túnel. O mensageiro dele sempre nos encontra por lá. Puta merda. Sério que eu pulei e o carinha não chegou aqui, não? Tem uma... Tem um... Um bagulho aqui, ó. Será que eu consegui chegar antes dos caras do... Do Ryze? Houve um barulho na minha esquerda ali, mas nem quero saber o que é. Ah, os caras estão ali, velho. E por mais que eu odeie admitir, eu estou ficando preocupado. Estou fazendo o melhor que posso aqui, Brecken. Eu sei, eu sei. Eu só quero que você entenda o que está em jogo. Eu também estou infectado, lembra? Acredite, estou motivado. Certo, certo. Espero que consiga voltar para a torre logo. E agora? Eu desafio os caras. Toma na cara. É mesmo? Porra, velho. É o botão do mouse. Está uma bosta, velho. O zumbi não chega aqui. Toma essa na cara aí, para deixar de ser besta. O zumbi, ajuda eu, cara. O zumbi, ajuda eu, cara. Vai, joga uma estrelinha. O zumbi pegou, né? Vai, joga uma estrelinha. Preciso de ir. Preciso de ir. Ah, ele tem que defender, né? Matei. Nossa, que escândalo, hein, tio? Olha ele aqui. Morreu? Outra pazinha. Ah, boa ideia. Sai daqui, antes que eu acarquece. Maldito! Eu vou acarpar com você. Nossa, toma essa, né? É, você se fodeu. E aí? Nossa. Ixi, eu tô quase morrendo. A boca, rapaz. Toma essa, espalhada. Cadê ele? Nossa, esse eu esmigalhei. Vamos pegar aqui os bagulhos do... E aí? Eu cheguei aqui, e aí? Como é que fica? É aqui que eu tenho que vir? É. Primeira caixa, hein? O que eu peguei? Puta, labareda, velho. Sério? Pacote de assistência do local imediato. Leve pales... Para o intendente. Onde que tem o intendente? Tem um cara aqui... E tem um cara aqui. Então, vou me entregar aqui, ó. Ainda tem uma missão ali, ainda. Eu preciso trocar de mouse, cara. Meu mouse tá um lixo. E eu não consigo jogar as estrelinhas direitinho. Eu tenho que ficar apertando várias vezes. E aí, amigão? Como eu gosto mais desse pessoal aqui... Eu vou entregar pra esse pessoal aqui. Tá vendo aquela casa soltando fumaça vermelha? Se algum dos capangas do Ryze ver, vai bater na porta dele. Alguém tem que avisá-lo. Já tenho problemas suficientes, mas vou pensar a respeito. Tá certo. Vou entregar pra esse cara aqui. Eu ganhei 2.500 pontos nesse... barato aí. Opa, um taco de cricket? Vamos... Cadê aquele... Cadê aquele... Essa pá? Eu vou desmontar ela. E vamos colocar outra pá aqui no lugar. Aí. Beleza. Encontrei um mensageiro na entrada do túnel. Aparentemente, é pra cá. Não, é pra cá. Ixi. Tô longe. Achei que eu tava do lado do bagulho. Tem um cara... azul ali. Ah, é uma... missãozinha? Ah. Frayne, você está trabalhando com o Ryze, ou está? Você é que se voluntariou. Isso, eu mesmo. Posso fazer alguma coisa pra você? Acredito que posso providenciar algum contexto. Você pode achar isso útil. Ou não. Ok, manda ver. Não testemunhei de primeira mão. Então tome como boato, se quiser. Mas envolve o irmão dele, Hassan. Eu sei sobre o Hassan. Ele morreu, né? E o Ryze culpa a GRE? Ele está certo em fazê-lo. Hassan foi confinado a uma cadeira de rodas. E ele era o único no mundo que o Ryze importava. Hassan foi uma influência para o equilíbrio do irmão dele. Quando o Ryze queria a guerra, ele o convencia a buscar a paz. E quando a epidemia aconteceu, Ryze exigiu que a GRE desse prioridade à saída de Hassan. E eles não deram? Houve uma briga política. Por causa do ministério, a GRE fez corpo mole. E Hassan morreu em um ataque de zumbis. A GRE podia ter tirado ele do perigo imediatamente. Escolheram Naldiran. E agora o Ryze perdeu o senso moral. Está livre para infligir a população de Haran ou o sadismo lunático dele. Então o Ryze tem um problema com a GRE e você está dizendo que ele está certo? Eu não perdoo. É um bandido desprezível. Uma praga sobre a cidade. Só quero te ajudar a entender o inimigo que com certeza você vai enfrentar. É, entendido. Obrigado. É, entendido. Tá só ver. Olha aí, dá para subir aqui, cara. Falei, vou fazer um teste, mas também é só isso. Beleza. O cara falou de uma fumaça... Fumaça vermelha e tal. Olha o que é isso aqui. Líquen tóxico. Mas não tem nenhuma fumaça aqui Nada saindo pra chaminhar de ninguém Ui, filho da Sai, para de cuspir em mim, rapaz Mas pegou ainda Passar milhão aqui Aí, a missão já é... Uou Não é bem ali que eu tenho que ir, não Aqui embaixo? Como assim? Como assim, cara? Encontro mensagem na entrada do túnel O outro túnel é aqui Não tem que entrar lá, não, né? Não tem que entrar lá Ah, velho, eu não quero entrar aqui, mano Coisa ruim acontece pra quem entra aqui Fecha Mas tem um monte de item aqui Aqui é uma lata de aerosol Mais uma bolsa Componente, lâmina Vou procurar alguma coisa dentro da bolsa Nada de bom Fazer um arrombamento fácil aqui Aí Outra pra meditar Não sei não, hein Ah, meu Deus do céu Explodiu, véi O que foi aquilo? Karin, acabei de ver algo que eu nunca tinha visto antes Esse infectado gigante inchado simplesmente explodiu Sim, a gente chama esses de incendiários Alguns de nós usam eles pra matar outros infectados Atire neles que eles destroem tudo num raio de três metros Tá de brincadeira, né? Só mantenha a distância e vai ficar tudo bem Mas e o mensageiro Ele estava lá? Não, eu não vi ninguém Apenas esses malditos zumbis Ok Você tem que ir diretamente para a vila Procure por um cara chamado Carson Beleza, um arrombamento difícil Esse aqui, hein Isso é difícil? Aí você... O que é que tem aqui? Uma faca de pescador E um arruaceiro Nossa senhora Eu estou cada vez mais indo Pra dentro do bagulho, véi Ah, beleza Não tem Nossa, que velho Você entra e já dá de cara com Tá infectado aqui Isso aí é milhão Ó, mulher Tá aparecendo as coisas aí E agora? É desse lado da ponte ou do outro lado da ponte? Desse lado Acho que não deve dar a volta, né Na ponte Vixe maria Beleza, Karim Tô fora da vila Mas tem uma horda de infectados aqui Acabe com eles Somos pagos pra proteger Então comece a proteger Não sei se consigo acabar com tanto sozinho Claro que consegue Caso contrário Você vai ter que lidar com o Ryze E você lembra o que eu falei sobre desapontá-lo Eu não tenho arma de fogo Esqueceu, amigão? Pra atirar nos infectados Pior que nem Ixi, sobe aqui Fechar aqui Não dá pra fechar aqui Tem que matar eles primeiro Ai, olha o outro ali que explode Matou 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 uma pinóia Pô Saiu do shortinho Nem vem Vai, ataca a estrelinha Troca a estrelinha Ai Nossa, toma essa Pau Nossa senhora Ai, meu Deus do céu Essa daqui é doida Morre Morre Morreu, né? Minha arma Minha arma tá ineficaz Vamos mudar aqui Vamos mudar então Vamos vir na faca unsada Pô, o cara não morre não, velho Morre 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 Morre, nossa Dançou um break agora, hein Aqui é Jade falando Vai escurecer em uma hora Então seja lá o que estiverem fazendo, pessoal Melhor começarem a empacotar tudo E seguir o caminho pra torre Nossa, uma hora pra mim Uma hora pra Tem que matar mais aquele aqui ainda Já era Agora dá pra fechar o portão? Acho que eu tava fechando o portão errado, hein Tem que fechar aquele portão Antes que os malditos entrem Aí, procure nas cabanas pelo líder Tem uma hora, velho Daqui a pouco Ele mora lá em cima Ele mora lá em cima Então é aqui, né Aí é o Gersel O negócio é o seguinte Ei, alguém aí? Meu amor de Deus Olha só, só não quero problemas Mas já pagamos esse mês Você vai nos deixar sem nada Escuta, isso não é problema meu Rise quer o pagamento Então você paga Ou as coisas complicam pra você E pra sua esposa Você não pode nos ameaçar Acaba com ele, Fork Há um tempo? Ai lá Ok, aqui Isso é tudo Um homem de verdade Acabaria com ele É isso, então Acho que você tem problemas maiores que dinheiro Com certeza Beleza O cara no portão ali é um zumbi? Beleza, Karim Peguei o dinheiro do Gerson Tô me odiando por isso Mas peguei o dinheiro Esse sentimento passa com o tempo Só falta uma coleta agora Na estação de balsas No antigo pier Tem uma balsa? Tinha Até a marinha mandar a balsa pro fundo da baía Dozias de pessoas ficaram ilhadas Esperando por outra que nunca veio Então tem uma comunidade lá? Siga ao leste e você vai encontrar Sobrou algum barco? Sim, mas qualquer barco que tente deixar a baía é destruído Tá certo Ué, tem um Um lugarzinho pra mim dormir aqui Vou falar com esse cara aqui Alguma ideia de como os infectados atravessaram o portão? Ideia? Sei exatamente como foi Aquele mascarado idiota Cerrou a fechadura De quem você tá falando? É conhecido como o homem da máscara de gás Ele vive a céu aberto É maluco Usa uma máscara de gás o tempo todo Como se fosse proteger ele E tem certeza que foi ele Um dos guardas viu ele cerrar a fechadura e sair correndo Alguém tem que dar um jeito naquele cara E quem acha que vai? Quem será que vai? Quem? Bom galera, mas é isso Já deu um bom tempo aí de Dying Light E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse gameplay Se gostou deixa um like aí pra ajudar na divulgação E se você gostou e ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Direto tem vídeo Pra rapaziada Vários games Sempre tento trazer as novidades E convido vocês aí também a conhecer A nossa página no Facebook Opa, mais um projeto Facebook.com barra Sinistro Games Temos também o nosso Twitter Twitter.com Barra Sinistro Games Com Z No final Sempre quando tem notícia, novidades sobre games Qualquer coisa do tipo A gente tá divulgando lá Pelo Facebook E pelo Twitter Então Fica ligado aí Beleza? Sempre quando eu tiver também Nossa, essa parte aqui é escura Vem véi Sempre quando eu tiver também Sorteio no canal Então remo Os bichos já saiu A noite chegou Sempre quando eu tiver também sorteio aí no canal Eu vou tá avisando aí a galera Pelo Facebook E pelo Twitter Atualmente temos aí um Um sorteio Tá rolando um sorteio aí no Ui Molhei Deu aquela molhadinha no pé Tá rolando um sorteio no canal aí O ganhador vai poder escolher um game Entre cinco Da Ubisoft Beleza? Só dar uma olhadinha lá no No Facebook O O link Tá na descrição aí Do Do vídeo Tanto no Facebook Como no Twitter Então tá lá Logo no comecinho da página Tá descrito Como fazer pra participar Quais são os games Todas as regras Lê lá direitinho Segue direitinho as regras E torce aí Quem sabe você não sai Com um game Zerado aí Originex Né Da Ubisoft Beleza? Então é isso Eu só vou ver o que é esse cara aqui Quem é você? O que você quer? Eu sou Crane O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu me chamo Tobias J. Begwell E eu projeto armas Armas que matam zumbis Aham Ok Isso parece ótimo Acho que eu vou Te deixar em paz Não 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 Espere Espere Não lá Escuta Estou quase terminando Uma super arma De destruição de monstros Só precisa de um ajustezinho Aqui E você pode me ajudar Com isso Demorou O cara fabrica armas Não disponível Não disponível à noite Só posso De dia Tá bom Então é isso Eu Vou finalizando por aqui Galera Novamente Espero que vocês tenham gostado E Até uma próxima Sinistro se despedindo Um grande abraço Pra vocês Valeus Fui Peace Um grande abraço